Então, Capso, e nós vamos falar da milícia na região metropolitana do Rio de Janeiro que está extorquindo empresas de painel solar. Olha só, igualzinho ao governo, cara. O que eles estão fazendo é 100% igual ao governo. O governo faz a exata mesma coisa. Vamos entender o que é esse assunto aqui, o que está acontecendo aqui na região do entorno do Rio de Janeiro com placas solares e coisa e tal, e como é que a milícia está agindo. Ambas as milícias. A milícia grande, que é o governo, e a milícia pequena, que é dos caras lá da região. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, o governo existe para te dar segurança. É o que diz o pessoal lá desde a época do Thomas Hobbes, que o homem fica no estado de natureza. Se não tiver alguém para controlar o homem, você tem que dar um pouco da sua liberdade, um pouco do seu dinheiro para o governo, para o governo te dar segurança, garantir a sua segurança. Segurança contra quem? Na maior parte das vezes, contra o próprio governo mesmo. E aí, olha o que está acontecendo aqui em Seropédica. Lembra? Só para avisar vocês. Seropédica é uma cidade. No Brasil, o governo brasileiro está aqui, tem tudo aqui. O governo brasileiro protege alguém de alguma coisa? Não, só se protege. O imposto que você paga para o governo brasileiro é exatamente igual a taxa que os milicianos estavam cobrando da empresa. Porque você paga para o governo não te importar. E eles pagam para a milícia? Para a milícia não bater neles. Você paga para o governo? Para o governo não te colocar na cadeia. Não tem nenhuma diferença. Eles não protegem ninguém de nada. É só obrigam você a pagar dinheiro. É a mesma lógica. Então, olha só o que está acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem, tem uma área grande chamada Baixada Fluminense. É uma área plana, que fica aqui perto do Rio de Janeiro. E tem muito sol, bate muito sol. A energia elétrica aqui no Rio de Janeiro é muito cara. Então, é uma área ótima, segundo o pessoal, para implantar parque de energia solar. Você tem muita insolação, não tem nada perto, é tudo amplo. Não tem floresta, não tem nada. É realmente só uma área aberta. E aí, uma grande multinacional decidiu instalar um parque desse de usina termoelétrica ali na região de Seropédica. E o pessoal estava doido para lá, porque seria ideal do ponto de vista da geografia e coisa e tal. Só que o pessoal ficou preocupado. Por quê? Porque chegou ali e tinha a milícia ali na região. E a gente não está falando, nesse caso, da milícia grande, do governo. O governo também está na região. O governo também extorquiu a empresa do mesmo jeito. Mas a reportagem aqui, por algum motivo, reclama só da milícia pequena, não reclama da milícia grande. Olha só. Aí o cara fala aqui que, em condição de anonimato, eles contam que é inviável empreender ali sem pagar uma mensalidade aos criminosos em troca de segurança. Igualzinho em qualquer lugar do Brasil, meu amigo. Vai você abrir uma empresa e não pagar os criminosos de Brasília para você ver o que acontece? Te botam na cadeia, te sequestram, te botam num canto lá, tiram o dinheiro da sua conta. Os criminosos da máfia grande, da milícia grande, são ainda piores que os da milícia pequena. Porque da milícia pequena, bem ou mal, eles não conseguem tirar o dinheiro da sua conta. Os da milícia grande, eles tiram o dinheiro da sua conta direto. Rouba mesmo. E o papo? Não, porque tem que pagar em troca de segurança do local. É o que eu falo. É o mesmo papo do governo federal. Ele fala que te dá segurança, te dá segurança a porcaria nenhuma. Te dá segurança contra ele mesmo. Se você pagar os impostos todos, ele jura que não vai te sequestrar. Isso se ele não ficar chateado com você por outro motivo. Se ele ficar chateado com você por outro motivo, ele te sequestra também. Então, está dizendo aqui que o engenheiro Pedro, nome fictício, ele estava à frente da implantação de uma fazenda de energia elétrica, de coletor solar. E aí ele estava falando que o pessoal começou a andar por ali e de repente recebeu um aviso no WhatsApp questionando o que ele estava fazendo ali, porque imagina que você é de fora, não conheça os costumes da região e coisa e tal. Pois é, tem esses avisos mesmo. Quando você chega aqui no Brasil, no aeroporto, tem uns avisos desses também. Olha, cuidado, a Constituição, lei, não sei o que lá. Mesma coisa. O pessoal avisando, tem os costumes da região, tem que dar um jeito de obedecer, não interessa não. Não interessa se você não está agredindo ninguém, não interessa se você está fazendo só coisas voluntárias. Eles podem querer tomar o seu dinheiro também. E aí ele disse que em determinado momento, quando chegou o pessoal lá, cobraram um valor de 15 mil reais por mês de mensalidade para a empresa poder fazer o empreendimento dela ali na região. Igualzinho o governo brasileiro. É a mesma coisa. Igualzinho o governo do estado, do município e o governo brasileiro. É a mesma coisa. Você vai fazer qualquer coisa aqui no Brasil, eles vão exigir uma mensalidade sua aí. Um valor, uma porcentagem do seu ganho. Vão exigir alguma coisa de você. Essa mensalidade aqui nos outros lugares, aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, chama IPTU. Em outros lugares aí chama ITD. É a mesma coisa. E do mesmo forma, eles falam assim, não que isso é para te garantir a sua segurança e coisa e tal, mas porra nenhuma. Se você for roubado, eles não estão nem aí para você. Se você for morto, eles não estão nem aí para você. Eles não te garantem segurança nenhuma. Eles só garantem que eles não vão te atacar. E mesmo assim, mais ou menos, né? E aí ele fala aqui, olha só. Eu acho engraçado isso, né? Porque o pessoal do Globo aqui estão tão imbuídos do espírito estatista de que, não, o Estado é uma coisa, a milícia é outra. Eles não percebem que eles descrevem exatamente o que o Estado faz. Exatamente. Olha só. Aí ele fala aqui que começou a construção e coisa e tal. E a empresa em si, a multinacional, não aceitou. Mas como essa multinacional estava alugando o terreno de uma outra pessoa ali, imagina-se que essa outra pessoa subiu o valor do aluguel do terreno e imagina-se que essa outra pessoa pagou os milicianos pelo aluguel. Então, tranquilo, resolvido o problema. Aí começaram a construir a coisa lá. Em determinado momento, eles estavam comprando quentinha de uma pessoa ali para fornecer para os trabalhadores aí da região e o pessoal chegou e falou, não, 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 só pode contratar quentinha regulamentada e liberada pelo governo. Você está contratando quentinha sem o selo do Inmetro. Tem que comprar só de quem eu disser que pode comprar. Então, aqui eles falaram que a construção seguiu com praticamente todos os serviços subcontratados de empresas de milicianos ou pessoas indicadas por ele. É exatamente o que o Estado faz. Se tu quiser comprar quentinha de qualquer pessoa, não pode. Tem que ter o selo do Inmetro. Tem que ter a certificação, regulamentação, não sei o que lá. Uma besteira danada. Mas é exatamente isso que o Estado faz. A mesma coisa que a milícia. A obra acabou atrasando e a empreiteira não pagou a tal mensalidade. A usina foi invadida. Exatamente como no Estado. Se você não paga o IPTU, o governo vai lá e bota seu apartamento para vender, bota a venda, faz o escarcel danado com o seu imóvel porque você não pagou o IPTU. Isso se não te botar na cadeia, não te sequestrar e te botar num lugar lá e fechar a chave você lá dentro. Aí, aqui, teve uma outra situação que a pessoa foi tirar foto de drone. Então, a empresa contratou uma pessoa para tirar foto de drone do empreendimento? Não, não pode. Tem que contratar a empresa regulamentada aqui da nossa região. Só a gente que permite as pessoas trabalhando. Cara, é exatamente isso no Estado. É exatamente isso. E ainda fica a porcaria dos guardinhas aqui na região do Catete destruindo banca de camelô, roubando camelô, porque não, só pode vender se for regulamentado. É exatamente o que eles estão fazendo aqui. A milícia não só pode fazer, o pessoal que paga coisa para a gente. Olha como é que não é a mesma coisa. Por que o Estado não deixa o camelô atuar? Porque o camelô não paga imposto. O cara da loja paga imposto. Aí, o que faz o Estado? O Estado fala, não, você não pode comprar do camelô, que não está regulamentado comigo, que não está comigo, tem que comprar dos caras que me bancam. Ou seja, é igualzinho, é idêntico. Não tem nenhuma diferença entre a milícia e o governo. E a mesma coisa vale para comando vermelho, primeiro comando da capital, esse negócio todo. Não, e lógico, esse pessoal não é anarquista, esse pessoal é estatista, eles querem o Estado dele. É diferente, né? E por isso também que eu não acredito em secessão. O pessoal tem muito libertário que acha que secessão é lindo. Não, secessão, porra nenhuma. Secessão de cu é rola, porra. Está cheio de Estado menor aí, que é mais autoritário ainda do que o Estado maior. Eu quero é zero Estado. Secessão só se for individual. E o ideal é você ter múltiplos governos que você pode contratar. E a segurança, o governo que te fornece segurança, não necessariamente está naquela região. Então, imagina que, por exemplo, houvesse uma empresa de segurança aqui no Rio de Janeiro que você pudesse contratar e ela fornecesse segurança no prédio ou na região que você está. Mesmo que poderia fazer isso. Ao invés de contratar, de pagar os 15 mil para o cara, ao invés de pagar o IPTU para o governo, paga para essa empresa de segurança e ela garante que nem o pessoal miliciano nem o governo vai invadir a sua área ali, sendo que o seu contrato é voluntário. Você paga pela segurança, mas você pode comprar outra empresa. Se você pode escolher, você busca preços melhores. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que essas empresas tendem a ser menos violentas. Por quê? Porque ela quer ganhar o cliente. Ela quer que você escolha aquela empresa. Ela não quer forçar você a isso. Enfim, é isso daí. Olha só, igualzinho o governo. Eu fiz um vídeo lá no meu outro canal, no Ancapsul Classic, em que eu sacaneava ou fazia graça de uma repórter da Globo que falava esse negócio também. Ela ficava criticando a milícia. Não que a milícia cobra dos moradores da região até o IPTU. Até se confundiu, né? A mesma coisa que o governo faz, né? Exatamente a mesma coisa. Esse pessoal não percebe que é a mesma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.